E aí galerinha, de boa! Hoje vou trazer um novo vídeo para vocês. Vai ser um vídeo de memes em imagens, só que é 5 minutos de vídeo. Espero que gostem. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Agora sim! Bora pro vídeo! Eu só queria escutar as rodinhas da minha mala andando pelo aeroporto. Eu fingindo que estou prestando atenção na chamada de vídeo, mas na realidade só estou olhando o mesmo. Seus vizinhos são fofoqueiros? Então... Quando meu amigo dorme na festa... A pessoa que só vai pra academia pra tirar fotos... Minha mãe, por que você chegou às 2 da manhã em casa? Eu, e você, o que fazia acordada a essa hora? Finalmente descobri pra que serve esse compartimento do carro. O corte que meu irmão pediu, o que o cabeleireiro fez. Sem edições, sem filtros, amo minha beleza natural. Não deixe o celular carregando perto de você. É perigoso. É o... Eu postando memes a cada 30 segundos. Meus 4 fãs sempre me apoiando. Quando meu chefe reage ao meme que eu compartilhei na hora do trabalho. Um dia você é jovem, no outro você tem uma boca favorita do fogão. Às vezes eu sou romântico. Pedi uma pizza do Batman e ganhei uma pizza de absorvente. Dessa vez você foi longe de mais vozinha. Eu vendo todo mundo crescendo, menos eu. Amor, onde você está? Estou dirigindo amor. Ah é? Então olha pelo retrovisor. Quando você compra uma moto nova. O lanche que meu sobrinho fez para mim deve estar delicioso. Feliz aniversário, meu amor. O importante é não esquecer a data. Andar comigo é escutar a cada minuto. Tô com fome. Isso sim é não ter medo de nada. Eu fingindo estar ocupado. Enquanto falta uma hora para sair do trabalho. Eu quero um cachorro salsicha. Meu pai. Não quero mais ser adulto. Quando você já é a mãe da casa e começa a compreender o porquê sua mãe sempre estava irritada. Eu no primeiro dia de trabalho. Eu pintando o cabelo dos meus amigos para eles não gastarem dinheiro num salão caríssimo. A beleza de uma mulher começa pelos pés. Antílopes quando vêem um lopes. Ninguém. Eu procurando desenhos nas nuvens. Eu tentando achar um assunto para falar com meu sogro. E desde quando você conhece a sua filha? Batman. O cavaleiro dos lanches. Me venda um terreno de dois metros que o resto eu cuido. Ninguém. Eu inventando comida quando não tem nada preparado. As unhas dos que estudam odontologia. Eu comendo qualquer coisa. Meu cachorro. Esse é o meu favorito. Minha mãe. Viu só eu te disse que a carne de lagarto tinha gosto de frango. É o... O cinema imitando a arte. 157 anos de idade. E ela continua sorrindo. Quando seu melhor amigo está apresentando trabalho escolar. Se eu tivesse isso na minha casa ninguém nunca mais me via. Muito obrigado por assistir. Vá em meu canal principal que está na descrição. Compartilhem. Tchau. 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 Tchau.